Aqui eu estou ensinando para o Daniel a técnica de como ele vai fazer a pirografia transferindo o desenho para a madeira, para a tábua, através de um carbono. Porque ele estava fazendo os desenhos à mão livre, né? Porque ele gosta, ele já tem uma aptidão por desenhos à mão livre desde os oito anos. Mas eu estou ensinando essa técnica aqui para ele, porque talvez ele vai gostar mais, eu não sei. Vai ficar a critério dele, o que ele vai querer fazer. Aqui é o carbono, aqui são as artes que ele escolheu para fazer, né? Olha, eu imprimi na internet, essas aqui são minhas, eu trouxe para ele escolher algumas para ele fazer. Olha, ele escolheu muitas de animais, ele sempre gostou de animais. Desde criança ele, os brinquedos dele eram todos de animais e eu percebi que ele escolheu justamente as artes que tem animais. Então isso significa que ele pode aperfeiçoar na linha de animais, né gente? Ó, e ele também escolheu algumas de oração para criança. Olha, olha, e aqui agora ele está fazendo a transferência do desenho com carbono para madeira. Então vamos ver o resultado, como que ele vai se sair na produção dessa arte com transferência para a madeira com carbono. Então é isso aí gente, o Daniel está sendo o meu primeiro aluno de aulas de pirografia. Aconteceu coincidentemente, ele optou, né, quando eu fiz a proposta para ele se ele queria aprender, ele disse que sim. Então eu quero, através dessa experiência, que eu estou gostando muito, eu quero ensinar mais outros adolescentes, meninos e meninas. Eu creio que se eu ensinar 10 adolescentes, eu já vou fazer uma diferença, né, porque esses 10 futuramente podem querer ensinar esse ofício para outros adolescentes também. Então isso é muito importante na nossa vida, na vida deles também, porque é uma arte muito prazerosa. É isso aí gente.